O planeta Terra é tão imenso que alguns lugares, por mais bonitos que sejam, existem sem que a maioria das pessoas saiba deles. Mas como isso é tremendamente injusto para a beleza que a natureza nos dá, esse vídeo vai apresentar alguns desses lugares para que vocês fiquem completamente boquiabertos, assim como eu tô também. Mas primeiro, não esquece de deixar o seu like, não esquece também, ó, marcar presença porque tem vídeo todo dia. Portanto, ative o seu sininho para receber as notificações, é claro, e se preparem, família. Porque aqui vão os sete lugares inacreditáveis que você vai gostar de conhecer. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos a Um Mundo Inverso. Solar de Uyuni O que acontece quando lagos pré-históricos gigantescos de água salgada secam? Além, claro, de gerarem serviços para geógrafos curiosos, enfim, que querem estudar ali, né, esses lugares, eles se tornam grandiosas demonstrações do que a natureza é capaz de fazer. O solar de Uyuni é talvez um desses locais, o maior deserto de sal do mundo. Ah, e fica na América do Sul, viu? Na Bolívia. Durante o período seco, o solar se torna um grande deserto no sentido mais literal da palavra. Ele fica quente e o sal branco no chão faz parecer com que você esteja olhando para uma nuvem imensa no céu. Tirando as formações e rachaduras que se formam devido à seca, é claro. O lado bom do período seco é que você pode explorar o solar integralmente também, já que seu acesso fica bem mais simples, né? Mas é durante a época de chuvas que o local se torna o exemplo do porquê ele é famoso. As chuvas criam uma camada de água muito fina, que parecem até com um espelho natural. Se durante a seca parece que você vê uma nuvem imensa, nesse período parece que você está realmente caminhando sobre o céu, já que é um espelho muito bom e reflexivo, né? É mais ou menos nesse período que a maioria das pessoas visita o solar. Mas ele é realmente bonito durante todos os períodos do ano, não é mesmo? Poço de Thor Algo que atrai muito as pessoas que gostam de explorar são cavernas e formações rochosas. E dentre elas, o Poço de Thor talvez seja um dos mais misteriosos e esquisitos. Mesmo que só superficialmente. Eu explico aqui. É que o Poço de Thor, nomeado assim por conta do Deus Nórdico, é nada mais do que uma entrada para uma caverna subterrânea situada no Órigo. A questão é que quando a maré fica alta, esse buraco parece que é um ralo gigante no meio da água. E forma um imenso vórtex de forma bem dramática mesmo, viu? Ninguém nunca se machucou ali, até porque não é um buraco infinito, é só uma entrada mesmo. Na verdade, várias pessoas entram constantemente e se surpreendem com o fato de que não é nada demais. Mesmo assim, ainda é um lugar tremendamente bonito. Olha só essas imagens, né? A gente nunca viu algo parecido assim. Por sinal, o mais perigoso não é o buraco em si, e sim as pedras afiadas ao redor dele, né? Você já deve ter imaginado isso, então é bom tomar cuidado caso você visite esse lugar. Baikal A Sibéria tem alguns dos pontos mais surreais do nosso planeta. O frio e as temperaturas absurdas fazem com que a região inteira pareça uma grande pintura. Talvez o lugar que mais represente isso seja o Lago Baikal. Esse é um lago mais fundo da Rússia, e o frio faz com que ele esteja constantemente em um ciclo de congelar e descongelar, o que cria imagens incríveis como essa daqui que vocês estão vendo. Porém, nas paredes mais para o meio do lago, começa a acontecer o surreal. O gelo é tão grosso que você consegue andar sobre ele, e é tão azul e transparente, que parece até algo feito em uma computação gráfica. Parece até um desenho, né? Se decidir visitar o lago, tenha em mente que ele é bastante frio como você deve imaginar. O local também é a casa de muitos animais, e a flora diferenciada que vive apesar de todo aquele gelo. Eu não recomendo mergulhar nessa água, tá bom? Ilha Socotra Próximo à costa do Lêmen, existe um arquipélago que leva o nome do Arquipélago de Socotra. Uma das suas ilhas, também chamada de Socotra, seria como qualquer ilha normal no planeta, se não fosse pelo fato de que ela é considerada um dos lugares mais isolados do planeta inteiro. O que isso basicamente significa, é que aproximadamente um terço da vida animal na ilha é endêmica, apenas a ela, ou seja, existe somente naquele lugar. Na prática, isso tudo faz com que Socotra seja um dos lugares mais esquisitos do planeta, cheio de animais e árvores que são, bom, alienígenas pra nós que nunca vimos, né? A ilha se separou do continente principal faz muitos anos, e por ser bastante isolada, teve pouca influência do mundo exterior nela. Então, muitas das espécies locais não saíram e se proliferaram no local, que se tornou, claro, um centro de esquisitices do planeta. Ele é um lugar tão específico que, em 2008, Socotra foi reconhecida como um patrimônio mundial pela Unesco, o que diminui bastante as chances do lugar ser visitado por qualquer pessoa. Mas só de saber que existem plantas parecidas com cogumelos gigantes, eu já coloco fé que tem muito mais coisa fora da Terra também. Praia Vermelha Existem várias praias vermelhas no Brasil, pelo Rio de Janeiro, mas essa aqui não poderia estar mais longe. Localizada em Panjim, na China, a Praia Vermelha tem esse nome por, literalmente, ter uma coloração vermelha extremamente forte e chamativa, além de ser bastante extensa também. É um dos maiores pantanais do mundo, e, portanto, possui um ecossistema variado e imenso, que, assim como a ilha Socotra, também é protegido por lei, né? Uma parte do local é aberta pra turistas que podem andar em grandes estruturas que se assemelham a pontes. Isso é, acima das águas e das marés dos canais ali. Porém, por conter um ecossistema tão vasto e relativamente frágil, a maior parte da região é completamente fechada pra turistas. É incrível pensar que um dos lugares com mais vida no planeta seja tão específico e interessante de se olhar, né? Tashirojima Se você gosta de gatos, então esse lugar é o seu espaço preferido no planeta inteiro. Muito provavelmente, tá? Situado também na Ásia, mas pertencendo ao Japão, a ilha de Tashirojima é chamada também de Ilha dos Gatos, já que, muito literalmente, o local é habitado quase que exclusivamente pelos felinos. A população de gatos é imensamente maior que a de humanos local, e os humanos acreditam que manter os animais por perto trará boa sorte. Então, eles são bem cuidados, alimentados, enfim, tudo que um gato ou qualquer outro animal merece, né? A proporção é de mais ou menos seis gatos por cada ser humano na ilha, já que eles são criados lá fazem muitos e muitos anos. Mas tudo isso tem uma pegadinha, que é o fato de que cachorros são proibidos na ilha. Podemos entender o porquê, né? Catedral de Mármore No sul da América, na região da Patagônia, existe um local muito incrível. Trata-se de uma falésia de carbonato de cálcio, que, de tanto serem corroídas pela água, deram espaço a cavernas imensas que são parcialmente submersas. A água é tão clara e cristalina que as pedras da falésia refletem ali. O lugar inteiro parece um cenário de ficção científica, como também um nome muito evocativo, né? A Catedral de Mármore. O lugar é visitado e muito bonito, mas não está sempre aberto, devido ao nível e agitação das águas. Mas, dada a chance, não tem porquê não visitar. Deve ser um local incrível pra você fazer um check... Eu queria, por favor, tá? Mas então é isso, meus queridos. Esse vídeo vai ficando por aqui. Deixe aqui nos comentários quais desses locais você mais gostou. Não esquece que amanhã tem mais. Por quê, por quê, por quê? Tem vídeo todo dia aqui no canal, é claro. Um abraço, fica bem e até amanhã. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho